O programa da Celina Caldeira e hoje vou entrevistar a modelo, supermodelo, Gisele Pitty. Gisele, você está morando fora do Brasil, né? O que você acha do preço do botijão de gás? Ah, eu não sei, não sei. Ah, não sei. Eu não uso gás. Ah, não sei. Fala muito sério que eu estou fora do Brasil, não sei o que está acontecendo aqui. Gisele, eu fiquei sabendo que você casou com um jogador de futebol. É o goleiro Bruno? Não, não fui eu que casei com o Bruno, não. Não foi eu. Ah, e por falar nisso, eu trouxe uma ração de cachorro que o seu pet vai amar. Gisele, ainda você continua nas passarelas? Gisele, eu peitei. Gisele, que nojo. Eu não suporto esse cheiro de pum, viu? Peitei de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.